Música Estamos de volta então com o programa Código de Honra, hoje com a doutora Ivone Zegger, que está falando conosco sobre união estável e herança. Ela que é especialista em direito de família, escreve para o público em geral. Ela tem uma forma de escrita mais voltada para os telespectadores que não entendem muito do direito e querem saber as perguntas e respostas referentes a esse tipo de assunto. Fiquei encantada com os livros que ela acabou de me mostrar. Vocês que têm interesse em saber mais sobre o assunto, ela tem um livro sobre o direito de família em geral, um outro livro sobre o direito LGBTI, perguntas e respostas, e mais um livro sobre herança, perguntas e respostas. Todos eles muito atualizados e de fácil leitura. Então, além do nosso programa, se você quiser se aprofundar nessas dúvidas, porque eu mesma já estou com várias, vocês podem ter acesso a esses livros então. Doutora Ivone, além da pergunta que eu te fiz, gostaria de lhe perguntar o seguinte, para apimentar um pouco o nosso programa. Como que fica a amante nessa situação da união estável? Essa é uma questão bastante interessante, porque o direito, ele faz uma diferenciação entre a união estável, eu quero até lembrar vocês, antigamente, o que hoje nós chamamos de união estável, que tem o reconhecimento não só do Código Civil, como da Constituição. A Constituição de 88, ela traz, no seu artigo 266, parágrafo 3º, ela traz essa proteção à família dentro da união estável. Então, antes disso, antes de 88, só para você ter uma ideia, quem estava numa união estável, hoje, era considerado, eu vou falar a palavra, vocês vão achar até estranho, vocês lembram da palavra concuminato? Muito bem, quem estava numa união estável, hoje, antigamente, se chamava o concuminato puro. A amante, ou o amante, então, como é que nós configuramos essa pessoa e que direitos ela pode ter? Então, veja, hoje ainda, a amante, eu vou dar um exemplo, a amante de um homem casado, ela não estará configurada como união estável, porque se ela não tiver uma convivência pública, contínua e duradoura, com a intenção de formar família, ela estará num concuminato impuro e o concuminato impuro não dá direitos. Então, presta muita atenção. É muito importante que você entenda que são duas coisas completamente diferentes. Evidentemente, muitas pessoas dizem, puxa, mas eu tive filhos com essa pessoa, mas eu sei que ele é uma pessoa casada e ele não se desfez da família, mas eu tenho filhos. Veja, os filhos sempre serão filhos. Com o Código Civil e a Constituição Federal, a Constituição igualou os filhos perante a sociedade. Hoje você não tem mais aquela definição antiga de filho fora do casamento, filhos impuros, enfim, filhos adotivos. Todos os filhos atualmente, a partir de 88, todos eles são filhos independentemente da relação ou da origem que eles tiveram. Então, não vamos confundir a relação do casal, que pode ser uma união estável ou um concuminato impuro, com o direito dos filhos. Então, voltando àquela pergunta que eu lhe fiz antes do nosso intervalo, sobre as novas famílias, porque isso vai gerar um impacto grande sobre as novas famílias. O que as pessoas podem fazer, na verdade, para se prevenir ou para resguardar os direitos no tocante, já que estamos em uma união estável e a intenção é formar uma família, para que não haja problemas para os herdeiros no futuro? O que se recomenda fazer? Perfeito. Veja, da mesma forma como eu comentei, que o Supremo Tribunal Federal, ele equiparou o direito das pessoas casadas e das pessoas em união estável. Quando eu digo união estável, eu estou dizendo também de casais homoafetivos. Casais seriam duas mulheres, ou dois homens, ou casais heterossexuais. Então, essa comparação e esta equiparação fez e faz com que quem esteja numa união estável, a partir do momento que o Supremo Tribunal Federal decidiu que há uma equiparação, aquele artigo, lembra que eu falei no momento anterior, naquele instante que nós comentamos, do artigo 1790, aquele artigo, ele dava somente alguns direitos aos companheiros. Com a equiparação, hoje, se você está numa união estável e se houver o falecimento, por exemplo, do seu companheiro, você vai ao judiciário, você vai ter que, primeiramente, comprovar, ter o reconhecimento da união estável, para, em seguida, haver a dissolução da união estável, no sentido de propiciar direitos e deveres. Quando eu digo direitos e deveres, lembre que, muitas vezes, o casal tem dívidas. Se o casal tem dívidas, as dívidas farão parte deste bolo total. E se você, a depender do regime de bens que foi escolhido, seja numa união estável ou num casamento, você terá que fazer face àquilo, àquelas dívidas. Quando eu digo fazer face, eu quero só lembrar uma coisa. O direito, ele foi pródigo para dizer o seguinte, quando há o falecimento, você, as dívidas ou aquilo que você tiver nunca ultrapassará as forças da herança. Significa o seguinte, se acontecerem dívidas, houverem dívidas maiores do que há de herança, nenhum herdeiro precisará pôr a mão no bolso próprio para pagar as dívidas do falecido. Entretanto, se houver herança suficiente para pagar as dívidas e, se sobrar, ótimo, paga-se as dívidas e o que sobrar será dividido entre os herdeiros. Entretanto, até para responder a sua pergunta, da união estável, hoje o companheiro ou a companheira estarão no mesmo patamar dos cônjuges, daqueles que estão casados. Evidentemente, vai se verificar se esse casal tinha uma escritura de união estável onde eles definiam qual é o regime de bens que eles entendiam e consideravam mais importante ou, caso contrário, não há, por exemplo, nenhum documento que diga que eles estão numa união estável e não há, portanto, a referida informação de regime de bens. Quando não há, o próprio Código Civil diz o seguinte, será equiparada a união estável ao casamento no que se refere ao regime de bens, a comunhão parcial de bens. Então, quando não há nenhuma informação em relação ao regime de bens, aqueles que estão numa união estável e que tenham a união reconhecida terão a guarida da comunhão parcial de bens. E, portanto, terão os mesmos direitos daqueles que estão casados. Vamos tentar pensar aqui em um caso prático para a gente ilustrar para o nosso telespectador. Vamos supor, por exemplo, que tenhamos aí duas pessoas que foram casadas, cada um casou, ficou casado durante dez anos, se separaram, tem filhos deste primeiro casamento, está certo? Cada um tem dois, o outro tem três filhos. Um tem muito dinheiro, o outro tem pouco dinheiro, e resolveram depois de se separar, se juntar. Não querem ter mais filhos, estão morando em conjunto, os filhos se interagem aí bem, e não tem uma escritura de união estável. Ficaram dez anos juntos, no falecimento daquele que tem dinheiro, como que ficaria então a divisão do patrimônio em relação aos filhos e a companheira da União Estado? Excelente pergunta, excelente. Tabiana, então, dentro deste caso específico, o que aconteceu? Como estamos hoje com uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que equipara a união estável ao casamento, então, neste caso, o casal, a pessoa que faleceu, o companheiro sobrevivente deverá ir ao judiciário, ingressar com um pedido de reconhecimento de união estável, já que também não tem nenhum documento que diga qual é o regime de bens, havendo reconhecimento, vai verificar muito bem. Então, agora, está já aberta a sucessão, vamos fazer a partilha de bens, o inventário, então, vamos verificar. Existem filhos comuns? Não. Pelo que eu entendi, existem filhos de lado a lado. Portanto, neste caso específico, a equiparação do casamento e da união estável fará com que esta senhora, que ficou viúva, reconhecido a união estável, ela terá direito, como se estivesse no casamento. Portanto, no regime da comunhão parcial de bens, ela terá direito à meação, ou à metade de tudo o que foi adquirido na constância da união estável, durante o tempo que foi a união estável, o que foi adquirido será dividido e, portanto, ela terá metade, e os herdeiros, portanto, os filhos desse senhor, terá a outra metade. Mas, diferentemente do artigo 1790, esta companheira terá direito também aos bens particulares, portanto, da herança. Terá direito, portanto, à herança dos bens comuns que foram adquiridos na constância da união estável e terá direito aos bens particulares desta pessoa que faleceu em conjunto, em concorrência com os filhos. Se são três filhos, como se fossem quatro filhos, só para vocês entenderem como será essa divisão. Então, ela terá direito também aos bens particulares dessa pessoa que faleceu, algo que, com o artigo 1790 do Código Civil, quando não havia equiparação ao casamento, esta senhora não receberia nada em relação aos bens particulares. Fantástica a explicação. Que bom. Muito clara. Acredito que os telespectadores todos tenham várias dúvidas. Gostaria muito de agradecer pela participação no nosso programa explicando a todos nós sobre a união estável. E fico à disposição. Gostaria muito de convidá-la para um próximo programa. E se você quiser fazer mais algumas considerações, fique à vontade. Perfeito. Eu diria que, evidentemente, nós não conseguimos sanar todas as questões, mas é muito importante que você, cidadão, tenha noção do seu direito. E, obviamente, todo direito tem um dever em conjunto. Quanto mais a sociedade ou a população tem a informação, quanto mais informação você tem, eu tenho certeza que você, esclarecido, você é um cidadão melhor. Com você, com a sua família e com a sociedade. Muito importante. Eu fico muito feliz em ter participado deste programa. Código de Honra, afinal de contas, é um programa de tanto tempo. E eu me sinto honrada por estar aqui, por ter sido convidada para poder conversar com vocês, a ponto de a gente poder, até em qualquer momento, voltar e esclarecer mais coisas. Tá bom? Doutora Ivone Zegger, mais uma vez eu lhe agradeço, em nome do programa Código de Honra, pela participação do nosso programa. O programa Código de Honra é um programa que está sempre atualizando os telespectadores das diversas questões jurídicas atuais, questões jurídicas que têm sido alvo de questionamentos na mídia, nos jornais. Gostaríamos muito que você, que tivesse algum tipo de dúvida jurídica, nos perguntasse, ficasse à vontade para participar do nosso programa. E essa participação se dá através do e-mail Código de Honra, arroba iasp.org.br Participe sempre conosco. Estaremos aqui na próxima semana novamente e o programa Código de Honra se encerra agora. Código de Honra Código de Honra